Vamos lá, jovens Como eu estava viajando Fiquei quatro dias off Muita coisa aconteceu Na BlizzCon, por exemplo, eu perdi Fiquei, não acontece São as escolhas difíceis Então vamos ver o resumo que o brother fez aqui pra nós Primeira BlizzCon sobre Microsoft Traz novas expansões e mais Do The Enemy Pô, não sigo o The Enemy não, tô seguindo agora Já tome like, tome, bora E cá estamos de volta De volta ao formato presencial Pela primeira vez desde 2019 A BlizzCon trouxe anúncios De novidades pros principais Títulos da Blizzard, que agora já tem Um novo lar como parte da Microsoft Além de sobre as revelações do evento Também falaremos sobre como Fortnite está de volta ao topo E sobre os lançamentos que nos esperam Nesta nova semana Eu sou o PH e você pode vir comigo Porque tá começando mais uma edição do Ping O seu podcast de notícias de games Tamo junto O grande destaque da BlizzCon Surpreendentemente Foi um pequeno joguinho lançado em 2004 World of Warcraft teve não uma Nem duas expansões anunciadas na BlizzCon Mas sim três Que serão lançadas ao longo dos próximos seis anos Como parte da World Soul Saga De acordo com o Chris Mattson Que tomou o palco do evento Para revelar detalhes do conteúdo As três expansões lidarão com os segredos mais antigos de Azeroth A primeira chamada The War Within Levará os jogadores ao subterrâneo do planeta Em busca do que parece ser a voz da alma do planeta Que grita por ajuda após ser perfurada pela espada do Sargeras Na última expansão A segunda expansão Será focada nos deuses antigos Chama-se Midnight E a terceira que falará sobre os titãs que estão aprisionados Junto com Illidan Será a The Last Titan A primeira expansão sai ano que vem 2024 Mesmo ano em que o Cataclism Que é a terceira expansão do jogo Vai chegar aos servidores clássicos Destruindo pela segunda vez o jogo E uma época de grandes mudanças Para esse MMO Que tá presto a completar 20 anos de existência Executivos da Blizzard sinalizaram Que estão começando a pensar na possibilidade De lançar uma versão para consoles Xbox da aventura Já que a Blizzard agora é um estúdio da Microsoft Por enquanto, nenhum plano concreto Outra revelação de expansão a sair da BlizzCon Foi a da primeira campanha extra de Diablo 4 Que também tem lançamento previsto para o fim de 2024 Chamada Vessel of Hatred A primeira expansão do RPG de... Caraca, para o fim de 2024? Caraca, então temos aí mais um ano de Diablo Com temporadas, então Carai A ação lançada há poucos meses Vai revisitar as florestas de Torajan Do Diablo 2 Onde os jogadores deverão ter um encontro fatídico Com o Mephisto Infelizmente, é basicamente isso que a gente sabe A Blizzard também prometeu a estreia De uma nova classe jogável Como parte do pacote de conteúdo extra E que essa classe vai ser totalmente inédita Para a série Mas não revelou nenhum detalhe Vessel of Hatred Deverá ser a primeira de várias expansões Que Diablo... Pera, pera... Mas a classe está ligada à expansão? É isso? Classe nova só? No final do ano de 2024? O principal dessa blizzcona é que Chris Madsen Cujo cara é responsável pela lore do WoW Desde Warcraft 1 até a expansão do Legion 2016 Voltou e meio que mudou toda a forma Como estavam fazendo as expansões E o método de jogar o jogo Cujo qual fez tudo que a comunidade pedia há décadas Segundo análise de muitos youtubers e streamers O WoW era o jogo que ninguém estava muito esperançoso Por grandes novidades E algo realmente incrível Foi o que mais surpreendeu Quando o Diablo foi... Quanto ao Diablo foi decepcionante Devido a mostrarem quase nada Em um jogo que vem perdendo cada vez mais jogadores Pode crer O Diablo 4 receberá Já que desde antes do lançamento do jogo A produtora já tinha deixado claro Que o plano era manter o game ativo Por um bom tempo Com a ajuda de expansões anuais E por falar em manter o jogo ativo Por um bom tempo Olha que doideira Fortnite acaba de ter o melhor dia de sua história Em número de jogadores 6 anos após sua estreia O mais doido é que isso aconteceu Por causa de nostalgia Sim Nostalgia de Fortnite Já chegamos nesse ponto Nesse último sábado 44 milhões e 700 mil jogadores Visitaram os servidores do jogo Para experimentar Fortnite OG Uma mini temporada que trouxe de volta O mapa da temporada 5 Do Battle Royale Que a essa altura já é conteúdo pré-histórico A quantidade de gente, né? Este é o maior número de jogadores Que o título teve em um único dia Pelo visto eu vou precisar reinstalar Eide Aonuma O produtor da série The Legend of Zelda Foi nomeado Cavaleiro das Artes e Letras Pelo Ministério da Cultura da França Por conta de suas contribuições Para a indústria dos games De acordo com os parâmetros oficiais O título é concedido àqueles que contribuíram significativamente Para as artes, literatura Ou a propagação destes campos E que auxiliaram no enriquecimento Da herança cultural da França Apesar de não possuir a nacionalidade francesa As contribuições do Aonuma Foram reconhecidas como influentes o suficiente Para garantir esse título de cavaleiro O francês Le Figaro lembrou que o grupo Tem alguma chance do Zelda não ganhar o jogo do ano? Tem alguma chance? O seleto de talentos da indústria Que já recebeu essa honraria É formado por Shigeru Miyamoto Outro japonês E aí o Michel Ancel e o Peter Molina Que são franceses Aonuma que receberá o título Em uma cerimônia presencial Em uma data ainda não anunciada Começou a trabalhar em Zelda A partir de Ocarina of Time Depois ele dirigiu Majora's Mask The Wind Waker Vocês estão subestimando o poder da amizade, né? Vocês estão subestimando o poder da amizade Ai, ai, ai E a partir daí Passou a ser creditado como produtor De todos os títulos da série Que vieram depois O cara é um gigante E bora falar também de lançamentos da semana A começar por Nickelodeon All-Star Brawl 2 A segunda versão do Smash da Nickelodeon Que tem como novidades Coisas como uma campanha de história Personagens inéditos E até mesmo crossplay Entre todas as plataformas Todo mundo sabia que isso ia acontecer, né? Kazuma Kiryu Deixa a aposentadoria pra trás Pra retornar como protagonista De Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name Nesta quinta-feira 9 de novembro O jogo tem um escopo menor Do que os títulos normais Da série antes conhecida como Yakuza Mas vai ser importante Pra continuação Infinite Wealth Que sai no começo do ano que vem O título vai entrar direto no Game Pass Em um movimento inédito pra série A Bandai Namco lança nesta quinta-feira A primeira expansão de história Para um jogo da série Tales of Beyond the Dawn continuará A saga dos heróis de Tales of Arise Após o término da jornada principal Potencialmente abrindo espaço Pra uma sequência direta no futuro A última rodada de DLCs do Mario Kart 8 Deluxe Também chega no dia 9 Pra encerrar, pelo menos por enquanto A trajetória de quase 10 anos Desse lendário jogo de corrida Rapaz São 7 pistas de jogos antigas Retrabalhados pro contexto do Mario Kart 8 Uma nova pista inédita 4 personagens novos E também 16 roupinhas novas Pro corredor Mi O terceiro capítulo do reboot De Modern Warfare Estreia após um processo De desenvolvimento bem esquisito Tudo indica que esse jogo Originalmente seria um DLC Pra Modern Warfare 2 Mas que acabou transformado Num título separado Em todo caso Ele tem novidades em termos de campanha Multiplayer e zumbis Então, tecnicamente É um título completo Apesar do foco em mapas antigos Tecnicamente E aí chegamos, enfim Aos aniversariantes Desta segunda-feira 6 de novembro O que será que a gente tem? Haja coragem Pra jogar esse primeiro aniversariante Aqui, cara 20 anos atrás Era lançado pro Playstation 2 No Japão O primeiro Siren Que é, tecnicamente O jogo mais escabroso Já lançado na indústria dos games Um dos meus jogos favoritos De ritmo da vida Tá completando 17 aninhos Em 2006 A Ines lançou Elite Biret Siren Old School Um dos games mais divertidos A usarem a tela sensível Ao toque do portátil E que, de certa forma Permanece vivo até hoje Nos computadores Através do jogo Os E o último aniversariante De hoje É o início de uma franquia Que talvez já tenha acabado Mas ninguém sabe dizer Mario & Sonic At The Olympic Games Causou um alvoroço Em 2007 Afinal, seria a primeira vez Que os dois mascotes Que protagonizaram A guerra dos consoles Dos anos 90 Estariam juntos Em um único título E os minigames esportivos Eram bem honestos E é isso, turma A gente vai ficando por aqui Com esta edição do Ping Começando a semana aqui Maneiro, maneiro Não conhecia esse canal não Mas agora conheço Deixa eu ver aqui o trailer do The Worry Thing Uou Ué, bonita a CGI, velho Já jogou Uou? Cara, melhor dizer que não É isso, turma É isso, turma Você veio pra dizer que não Podemos nos esconder Não foi? Você queria tempo Ficamos longe Mas o tempo sozinho Não cura nada Você não veio aqui só por mim São as visões Você as teve Acho que muitos mais Ultimamente Alguma coisa Ou alguém Está chamando do coração do mundo Como uma voz em um sonho Algo sombrio Se aproxima, Antuin O mundo Precisa da sua luz de volta Meu filho Eu não sou mais essa pessoa Eu não sou mais essa pessoa Eu não tenho luz Não depois do que eu vi Não depois do que eu fiz Você não é o seu passado, Antuin Confio em você Confio em você Está piorando Olha Eu não sei o que vem Mas estarei do seu lado Claro que sim Mas quem nos trouxe aqui foi a voz Quem é Trau? Quem está nos chamando? Eu ainda não sei Mas aquela espada Estava voltada contra alguém Caralho 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 A voz A voz A voz A voz Vem em mim Meu jovem Já me dê Pelo amor de Deus Fala, Léo Rê Muito obrigado pelo sub É nóis Eita Ah, 169 Pô Está facinho Está facinho Deixa eu ver aqui Só para ver Só para ver World of Ei Acho que não tem como ter ainda Gráfico Está ligado Mas velho Essas coisas são Você que não joga o jogo Fica com vontade de ver qual é Está ligado É uma pena que jogos modernos De hoje Com gráficos esplendorosos Não conseguem fazer nada parecido com isso É triste Mas tudo bem Então está aí jovens Um pouquinho da pitadinha do que rolou na BlizzCon Brabo Brabo demais Muito foda